Se de ouvir a canção, não olhe assim, não, você é lindo demais, vem por aquilo que não me procura, enfim, não me é, não olhe assim, não, porque eu sou capaz de abrir o meu coração, só diz que te quero. Eu já amei cada vez e senti a força de uma baixa, a gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a canção, não olhe assim, não, você é lindo demais, vem por aquilo que o homem procura, vem por uma mulher, não olhe assim, não, porque eu estou capaz de abrir o meu coração, só diz que te quero. Eu já amei cada vez, eu estou capaz de abrir o meu coração, só diz que te quero.